Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Você que quer se tornar um soldado da Polícia Militar de Alagoas, vai assistir esse vídeo. Mais um vídeo aqui com o professor Emerson Castro. É um prazer estar aqui contigo. Esse vídeo vai ser sobre matemática. Serão três questões que a gente vai resolver do SESP, que é quem vai organizar o teu concurso. Então eu te falo o seguinte, se você quer de fato, de verdade, se tornar um soldado da Polícia Militar de Alagoas, não pode deixar de ficar com a gente nesse vídeo até o final. Beleza? Vamos lá então. Olha só. Antes, a gente queria só te lembrar que nós estamos com uma nova promoção, o nosso curso completo, que tem cerca de 500 videoaulas, dentre essas 100 videoaulas de resolução de questões do SESP relacionadas ao teu edital, claro e evidente, por apenas R$ 249,00, que você pode parcelar em até 12 vezes. Pessoal, está imperdível essa promoção. Então, aqui na descrição do vídeo tem um link. Basta clicar que você vai acessar e faz a compra. E é só correr para o abraço. Tá bom? Bem, uma situação nova que muitos não sabem ainda é que nós estamos também com o nosso pacote promocional de maratona de exercícios comigo, só que na parte de legislação da Polícia Militar de Alagoas, englobando o estatuto e o regulamento disciplinado da Polícia Militar de Alagoas. Esse pacote de exercícios está custando R$ 39,00 e você vai ter acesso à resolução de 240 questões estilo SESP. Emerson, eu vou receber essas questões em PDF? Sim, vai estar disponível na plataforma. Depois que você pagar os R$ 39,00, você vai fazer o download ou não, vai ficar usando no computador mesmo, no celular e vai resolver as questões e vai ter acesso, é claro, aos vídeos. Lembrando que essas 240 questões são divididas em 6 cadernos de 40 questões. 6 vídeos de resoluções, cada vídeo com a resolução de 40 questões estilo SESP. Beleza? Fica a dica, então, se você quer gabaritar a parte de legislação, faz aquisição dessas 240 questões por apenas R$ 39,00 e você pode pagar em até 12 vezes. Ou você vai direto no nosso site www.lojadoconcurseiro.com.br ou aqui na descrição do vídeo, você tem um link e corre para o abraço. Vamos ao que interessa. A primeira questão é do SESP, como eu te falei, todas serão. É da Prefeitura Municipal de São Luís, no Maranhão, 2017. Na cidade de São Luís, em 2015, havia 142 mil alunos matriculados no Ensino Fundamental, distribuídos nas escolas estaduais, E, municipais EM e particulares EP. A diferença entre o número de matriculados nas EM, ou seja, nas escolas municipais, diferença entre o número de matriculados nas EM, ou seja, nas escolas particulares, era igual à metade do número de matriculados nas EE, ou seja, nas escolas estaduais. Então, eu já escrevi aqui a primeira equação. Além disso, o número de matriculados nas EP, adicionado ao número de matriculados nas EE, excedia, ou seja, é igual, excedia o número de matriculados nas EM, em 14 mil. Então, é isso. O número dos matriculados nas escolas particulares, somado, adicionado, com o das escolas estaduais, é igual ao número dos matriculados nas escolas municipais, somado de 14 mil. O que é isso aqui, meus amigos? Nada mais é do que duas equações que vão formar um sistema de equações do primeiro grau. Está certo? Beleza? O que a gente pode trabalhar aqui, pessoal? EE vai ser igual a quem? 2 vezes EM, 2EM, menos EP, vezes 2, menos 2EP. Então, EE é igual a 2EM menos 2EP. O que vai acontecer agora? No lugar onde tem esse EE, a gente vai colocar 2EM menos 2EP. Como é que vai ficar, pessoal? Vamos logo aproveitar esse espaço aqui. EP mais EE. 2EM menos 2EP é igual a EM mais 14 mil. O que vai acontecer agora? EP menos 2EP vai dar quem? menos 1EP, menos 2EM, esse EM passa para cá menos. 2EM menos EM mais EM, igual a quem? 14 mil. O espaço é pequeno, pessoal. Vamos tentar aqui reescrever para ficar melhor para você. Reescrever para ficar melhor para ficar melhor para ficar melhor para ficar melhor. EP menos 2EM, menos 2EM, menos 2EM, mais EM, igual a quem? 14 mil. Pronto. Achamos aqui, então, uma equação que é bem importante para a gente. Menos EP mais EM, igual a 14 mil. Mas, EM é assim agora. Eu ainda tenho duas variáveis, eu sei. Mas tem uma outra informação que é muito importante na questão que a gente passou batido, por enquanto, de propósito. Na cidade de São Luís, em 2015, havia 142 mil alunos matriculados. EE, EM e EP. O que a gente vai entender, então, disso aí, pessoal? EE mais EM mais EP é igual a quanto? É igual ao total. E quanto é o total? 142 mil. Está certo? 142 mil. E o que a gente tem, pessoal, aí? O que a gente pode trabalhar aí, pessoal? Quem é o EE? A gente sabe quem é o EE, pessoal? A gente sabe quem é o EE? 2EM menos 2EP. Então, no lugar do EE, a gente vai colocar isso lá. Do EE, 2EM menos 2EP. Qual o objetivo de fazer isso? Fazer com que a gente não tenha a variável EE. Tendo em vista que, nessa equação que a gente tem bem aqui, não tenha a variável EE. Então, qual é o meu objetivo? Transformar essa equação em uma equação de tal forma que eu só tenha a variável EM e EP. E deixe de ter a variável EE. Repete o resto agora. 2EM mais EM mais EP igual a 142 mil. 2EM mais EM. 3EM. O que a gente achou aqui agora, pessoal? Então, uma outra equação. Para nos ajudar ainda mais, eu vou multiplicar por menos 1. Para quê? Para já ficar com a variável trocada. E aí vai ficar menos 3EM mais EP igual a menos 142 mil. Está aqui, então, essa equação. Emerson, por que você multiplicou por menos 1? Para eu pegar agora essa equação que está de preto na tela anterior e fazer um sistema de equações. Menos EP mais EM igual a 14 mil. E aqui, então, nós temos o quê? Um sistema de equações que a gente pode resolver pelo método da adição. Então, EP positivo com EP negativo. Então, foi por isso que eu multipliquei por menos 1. Para fazer com que o EP que estava negativo ficasse positivo. E a gente pudesse fazer o quê aqui agora? Cortar. Menos 3EM somado com EM. Vai dar quanto? Menos 2EM igual... Menos 142.000 somado com 14.000. Menos 128.000. Menos com menos vai dar mais. Ou multiplica por menos 1. 128.000 dividido por 2. Então, quer dizer que escolas municipais têm 64.000 alunos matriculados. Mas não é isso que ele quer. Não é o número de alunos matriculados nas escolas municipais. Ele quer o número de alunos no ensino fundamental. No ensino fundamental. É o EF que ele quer. Mas eu agora já tenho o EM. De posse do EM, eu posso descobrir, por exemplo... De posse do EM, eu posso descobrir quanto vale o EP. Então, eu vou escrever aqui. Menos EP mais EM igual a 14.000. Menos EP mais EM igual a 14.000. Menos EP mais EM. Quanto é que vale o EM, pessoal? Acabamos de descobrir. 64.000. Então, coloca aqui 64.000 igual a 14.000. EP passa para lá. 64.000 menos 14.000 igual ao EP. 14.000 veio para cá negativo. EP foi para lá positivo. 64.000 menos 14.000, 50.000. EP é P é igual a 50.000. Então, nas escolas particulares, nós temos 50.000 alunos matriculares. Mas lembre-se que a soma dos três tem que dar 14.200. Escola estadual. Escolas estaduais. Mais escolas municipais. Mais escolas particulares. igual a 142.000. Vamos ver lá o que ele estava querendo na questão novamente. Gente, nessa situação, em 2015, o número de alunos do ensino fundamental matriculados onde? Nas EE de São Luís. Escolas estaduais. As escolas estaduais é o que ele quer. A escola municipal, é M, está aqui. 64.000. Então, mais 64.000. Mais... Quem é EP? 50.000. Igual ao total. Escolas estaduais, mais 64.000, mais 10. 114.000, igual a 142.000. Escolas estaduais, igual... 114.000, está somando, vai vir para cá, diminuindo. 142.000 menos 114.000, vai dar 28.000. Então, nas escolas estaduais, nós temos 28.000 alunos matriculados, o que fornece para a gente, como resposta, a alternativa letra A. Por que a alternativa letra A? Superior a 25.000 e inferior a 40.000. 28.000 é um valor superior a 25.000 e inferior a 40.000. Ok, pessoal? Beleza, então? Fechamos a primeira questão, como eu te falei, era uma questão que ia trazer para a gente muitos detalhes, um vai e vem, um vai e vem, um vai e vem, mas conseguimos resolver tranquilamente e, claro, que você também vai conseguir na prova, tá? Vamos junto para a questão 2? SESP IFF 2018. Os lados de um terreno quadrado medem 100 metros. Houve erro na escrituração e ele foi registrado como se o comprimento do lado medisse 10% a menos que a medida correta. Nessa situação, deixou-se de registrar uma área do terreno igual a deixou-se de registrar. Bem, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos chamar de área 1. A área 1, a área que deveria ser o quadrado, o terreno é quadrado e mede 100 metros. A área do quadrado, lado ao quadrado, portanto, 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é a mesma coisa que 10.000. 10.000 o quê? Metros quadrados. Essa é a área 1. E vamos chamar de área 2. A próxima. Quem vai ser a área 2? A nova medida do lado do quadrado. Mas só que o novo lado é o que fez, é oriundo do erro na escrituração. E ele foi registrado como se o comprimento do lado medisse 10% a menos. Meus amigos, 10% de 100 é 10. Então, 100 menos 10, 90. Logo, na escrituração, o lado do quadrado não tinha 100 metros. Tinha apenas 90 metros. Então, fica 90 ao quadrado. 9 vezes 9 dá 81. 8.100 metros quadrados. Então, deixou, deixou, vou abreviar, deixou de registrar quanto? É só subtrair. 10.000 menos 8.100. 1.900 metros quadrados. Alternativa, letra D de doido. Beleza, pessoal, então? Questão 2. Entendemos isso. Mais uma do CESP. Bem recente aí. 2018, então. Tá bom? 1.900 metros quadrados. É a área que deixou de ser registrada nessa escritura. Certo? Vamos para a terceira. E última. Bem, pessoal, então, para finalizar a aula, nós temos a questão 3. Julgue o item subsequente. Ou seja, para você dizer se isso aqui está certo ou errado. Uma questão bem tranquila, bem simples. Caiu na prova do EBC 2018. Se a enfermaria de um hospital possuir 5 leitos desocupados e se 5 pacientes forem ocupar esses leitos, então haverá mais de 100 formas diferentes de fazer essa ocupação. Aqui você pode utilizar, pessoal, inclusive o princípio multiplicativo. Você tem 5 pacientes para ocupar 5 leitos. 5 leitos, 5 pacientes. Princípio multiplicativo muito fácil. Você tem aqui, primeiro leito, qualquer um dos 5 podem ocupar. Mas só que para o segundo leito, quem ocupou o primeiro não pode mais. Então só sobram 4 pacientes. Da mesma forma, aqui só sobram 3, aqui 2 e aqui 1. O que se faz agora, então? Multiplica esses valores. É nisso que consiste o princípio multiplicativo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Mas, Emerson, eu resolvi assim. Permutação de 5, que é a mesma coisa que 5 fatorial. E o que é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que dá quanto? 120. Tanto faz, meus amigos. Tanto faz, então vai dar 120. Eu falei em princípio multiplicativo porque no teu edital está lá como princípios de contagem. E aí entra o princípio multiplicativo, o princípio de contagem. Então está aqui um princípio de contagem, que é o princípio multiplicativo. Então haverá mais de 100 formas diferentes de fazer essa ocupação? Sim. Está certo. Por quê? Porque 120 é um valor maior que 100. Então há mais de 100 formas? Há. Há 120. Então o item está certo. Beleza? Fechamos a questão 3. Fechamos com isso o nosso vídeo. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Continuem conectados na loja do Concurseiro. Bons estudos e fé na missão. Valeu!